Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 61. E nessa estratégia vamos falar sobre a harmonia dos timeframes. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes, porque muitas pessoas, ao ignorar a importância ou a harmonia dos timeframes, essas pessoas acabam se confundindo e acabam vendendo onde deveriam comprar e acabam comprando onde deveriam vender. Entender a harmonia dos timeframes vai fazer com que você tenha muito mais sucesso nas suas operações, muito mais resultados. E todos nós buscamos isso, obviamente, e muitas pessoas não têm consistência, apesar de conhecer muitas estratégias, é pelo fato de não entender a harmonia dos timeframes. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o gráfico, eu vou colocar aqui no timeframe do mensal, a gente fala também o time mensal, e você vai perceber que cada candle desse time mensal, ele equivale a um mês. Ele leva um mês para finalizar um candle, para abrir um novo e para finalizar de novo. Ou seja, a abertura e o fechamento desse candle de um mês equivale a um mês, como o próprio nome já mostra. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que se você está, por exemplo, no time semanal, cada candle equivale a uma semana. Ele leva uma semana para abrir e fechar. Se você está no time do diário, então, cada candle equivale a um dia para poder abrir e para fechar. De quatro horas, cada candle equivale a quatro horas para abrir e fechar. Uma hora, cada candle leva uma hora para abrir e fechar. Trinta minutos, cada candle leva trinta minutos para abrir e fechar. Quinze minutos, cada candle leva quinze minutos para abrir e fechar. Cinco minutos, cada candle leva cinco minutos para abrir e fechar. Um minuto, cada candle leva um minuto para abrir e fechar. Então, voltando aqui no mensal, é importante saber que se você tem um candle que leva trinta dias para abrir e fechar, seria o mesmo que você tem quatro candles do semanal dentro do candle de um mês, ok? E dentro daquele candle do semanal, que no caso é esse time, você tem, então, sete candles do diário, porque são sete dias. E assim por diante. Entender a harmonia dos times significa entender o seguinte, que os times maiores, eles prevalecem sobre os menores. Alguém pode perguntar, por que disso? A resposta é muito simples. Porque se você tem um time como esse, que é o mensal, e o mercado vem caindo de muito tempo, vamos pegar aqui uma cruzeta, vamos colocar a cruzeta aqui. Aqui nós temos uma data, tá? Vou pegar aqui uma seta, nós temos uma data aqui. Naquela data eu coloquei o dia 1º de julho de 2011, nessa seta, e nós estamos aqui agora, vamos colocar aqui, nós estamos aqui agora, em aproximadamente, vamos colocar uma outra cruzeta aqui, aqui assim. Nós estamos, essa seta, essa cruzeta não está muito exato, mas está marcando aqui o dia 1º de maio de 2020, sendo que, na verdade, hoje o dia é 23 de maio. É porque fica próximo, e cada candle desse aqui vale um mês, então ele não fica muito em cima. Mas não é isso que é importante aqui agora para essa aula. O que é importante saber é que, desde o dia 1º de julho de 2011, até o dia, vamos colocar, até o dia 1º de maio de 2020, nós temos uma queda. Ou seja, nós temos aí, algo próximo aí de nove anos, o mercado descendo, uma tendência com nove anos de existência. E por que eu quis mostrar isso aqui para você? Eu quis te mostrar isso, porque esse gráfico aqui, ele é o do mensal. Porém, se nós chegarmos aqui agora no gráfico, vamos pegar o de cinco minutos, e você fizer o mesmo exemplo, e marcar aqui, ou seja, onde ele começou a descer, vamos colocar mais um pouco para cá, e colocar também aqui, onde seria o ponto mais baixo, desse movimento aqui de baixo. Subir aqui essa cruzeta, vamos colocar ele aqui. Então, vamos entender que agora é o seguinte, aqui você tem um mercado que está descendo, colocar aqui uma seta, e colocar aqui também uma seta. Então, você tem um mercado aqui que está descendo, do dia 21 de maio de 2020, que no caso é aqui, às 21 horas e 35 minutos, e desceu até o dia 22 de maio, de 22 de maio de 2020, às 10 horas e 45 minutos. Aqui você tem 21 de maio, do dia 20 às 21 horas e 35 minutos. Praticamente 24 horas, só para a gente arredondar. Então, o primeiro exemplo, eu te mostrei um exemplo de nove anos, de uma queda. Esse segundo exemplo, eu estou te mostrando um dia, de uma queda, uma média, tá? Agora, vamos pensar com raciocínio lógico. Se você tem um mercado, que está caindo, há nove anos, e você tem um mercado, que está caindo há 24 horas, ou seja, imagina um mercado, que vem, há nove anos desvalorizando, quase 10 anos, e você tem um outro mercado, que está desvalorizando, 24 horas. De acordo com as probabilidades, onde que nós temos, uma probabilidade maior, desse mercado, continuar descendo? Um mercado, que vem descendo há nove anos, ou mercado que vem descendo há um dia? Qual a probabilidade, desse mercado, continuar em uma queda? O de nove anos, ou o de um dia? Não precisa, pensar muito, em se tratando de probabilidade, é que o mercado de nove anos, continue descendo, até porque tem um histórico, de nove anos. Esse de um dia, não tem praticamente, nenhum histórico. Então, nós não podemos, nem mesmo, chamar isso de uma tendência, esse de 24 horas, que eu me refiro. por isso, que os times maiores, prevalecem sobre os menores. Então, vamos dar aqui, mais um outro exemplo, para você entender, a harmonia, dos times. Tá? Vamos pegar um gráfico aqui, de uma semana. Vamos pegar um gráfico aqui, de uma semana. E você vai perceber, que em uma semana, você tem um mercado de queda, porém, nessa ponta, ele está fazendo uma correção. ou seja, é muito melhor, eu acreditar, ou eu pensar, em trabalhar, com esse mercado, numa projeção, de baixa, ou seja, nesse caso, seria até inteligente, eu aguardar ele, chegar aqui, nessa resistência, para depois, buscar, vamos colocar aqui assim, e vamos colocar aqui, depois buscar, esse movimento, de baixa. sim, eu posso pensar, numa compra, de curto prazo, aqui, de alguns dias, ou semanas, para depois, buscar esse movimento, de baixa? Posso. Porém, você está indo, contra a tendência, e você vai precisar, de mais habilidade. Por quê? Porque, eu disse, que quanto maior o time, maior é a força. Por isso, que eu disse, que times maiores, prevalece sobre os menores. E também, precisamos entender, que quanto menor o time, maior o ruído. Também, podemos dizer, que quanto menor o time, maior a volatilidade. Onde você tem um time, de cinco minutos, de quinze, maior é a volatilidade. Se você tem um gráfico, por exemplo, do diário, a volatilidade dele, é menor. Ou seja, ele tem movimentos, mais consistentes. No diário, você tem movimentos, mais consistentes, do que se você pegar, um gráfico de quinze minutos. Ou seja, há mais inconsistência, de movimentos, em quinze minutos, num time menor, do que em um time maior. Por isso, que se você consegue, você é um iniciante, você é um aprendiz, você percebe, que o gráfico, já vem de um histórico, de queda, de nove anos, não é esse caso aqui, é claro, mas aqui, vamos até pegar aqui, vamos colocar aqui, que ele começou, cair aqui, e teve o seu ponto mínimo, vamos colocar aqui. Então, vem aqui do dia 25 de janeiro, de 2018, ao dia 19 de março, de 2020. Dois anos de queda, aqui no diário. Se você tem um histórico, de dois anos de queda, no diário, é muito mais inteligente, você pensar, ir, com esse histórico, de dois anos, do que você pensar, em comprar aí, onde o mercado, vamos medir aqui, o prazo, desse movimento de alta, vamos pegar aqui, em uma hora, poder pegar, esse prazo, de alta aqui, então, olha só, ele caiu até aqui, e daqui, ele subiu, teve aqui, o seu ponto mais alto. Então, do dia 18 de março de 2020, ele parou de cair, vamos colocar assim, começou a subir, até o dia 20 de maio, ó, 18 de março de 2020, até 20 de maio de 2020, tá? Então, você tem ele subindo, do dia 18 de março, ao dia 20 de maio, aí ele subindo. Mas, ao contrário disso, vamos voltar aqui, para o diário, você tem ele caindo, descendo, do dia 25 de janeiro, agora eu vou tirar isso daqui, para não atrapalhar a nossa, 25 de janeiro de 2018, ao dia 19 de março de 2020. onde que é mais inteligente você entrar? Na compra ou na venda? Quais as probabilidades são menores? Um mercado que está caindo há dois anos, ou um mercado que começou a subir há um dia, ou há um mês, ou há uma semana, enfim, vamos colocar uma média de um mês, tá? Então, você tem, uma expectativa, muito maior, de ganhar em uma baixa, nesse mercado, vamos colocar aqui de novo, vamos puxar essa linha para cá, vamos dizer que aqui tem um mês de alta, só a questão de exemplo, um mês, e aqui nós temos dois anos, tá? Ou seja, daqui, desse topo, até aqui, levou dois anos para chegar aqui, para fazer essa correção, levou um mês. Onde que é mais inteligente, eu entrar? Na compra ou na venda? Obviamente que isso aqui é na venda. Então, essa estratégia de harmonia de time frame, ela vai te ajudar muito, por exemplo, eu num gráfico desse, eu evito entrar vendendo. Por quê? Porque eu sei que os times de mensal, ele está numa queda, o time do semanal, ele está numa queda, o time do diário, ele está numa queda. Nos times maiores, ele está numa queda. Então, não tem porquê eu pensar em entrar numa compra. Eu tenho que entrar com a força vencedora, com a força que está prevalecendo. Qual é a força que está prevalecendo aí, nesse gráfico? Os vendedores ou os compradores? Obviamente são os vendedores, tem dois anos que está caindo. Ele fez uma correção? Fez, mas não mudou ainda a queda. Ele não mudou para a tendência de alta. Então, prevalece a tendência, a tendência, ela prevalece, até que haja uma confirmação de reversão. Ou seja, até que seja confirmada uma tendência de alta. Enquanto não for confirmada uma tendência de alta, prevalece a tendência de baixa. E a tendência aqui é de baixa. Agora, claro, para isso eu tenho que esperar, para eu poder entrar no melhor ponto de venda, para esse tipo de operação aqui. e o melhor ponto de venda para esse tipo de operação, tranquilamente nós podemos afirmar que seria aqui nessa resistência. Ou seja, é esse preço chegar aqui nessa resistência, apresentar alguma estratégia vendedora, dessa que já foi mostrada, entrar na venda e buscar até aqui essa baixa. Então, desse período até esse, eu teria que esperar. ou seja, ou haver uma mudança de estrutura. Nós vamos falar mais sobre isso. Um sinal de reversão de venda, para eu entrar com essa força vendedora, que trouxe o mercado aqui para baixo, durante dois anos. portanto, portanto, entender essa harmonia dos times é de principal importância. É imprescindível. Se você não conseguir entender isso, por mais que você tenha muitas estratégias, as suas estratégias podem não dar certo. Por quê? Porque você está usando uma estratégia certa, mas em uma direção errada do mercado. Por exemplo, a direção do mercado aqui é para baixo. Eu tenho que usar as minhas estratégias para a venda. Não adianta, por melhor que eu tenha uma boa estratégia de alta, a força que está prevalecendo aí não é de alta. Ela é de venda. Isso é uma correção. Mas o mercado ainda não mudou a tendência. Então, é muito inteligente para os times de quatro horas, de uma hora, aliás, de quatro horas, de um dia, para os times maiores, eu usar as estratégias de venda na tendência de baixa. A mesma coisa é o contrário. Se eu tenho nos gráficos maiores uma tendência de alta, é mais inteligente eu usar as estratégias de compra e aqui usar as estratégias de venda. Por exemplo, os sinais de reversão. Ele está fazendo aqui uma correção nessa ponta. Ele está corrigindo aqui, ao que tudo indica, para continuar a queda. Eu posso buscar aqui um sinal de reversão, um topo duplo, um ombro cabeça a ombro, um padrão de quatro passos, ou seja, sinais de reversão para entrar vendendo a favor dessa tendência e continuar ganhando com essa queda. Ok, meus amigos? Sempre é interessante eu operar a favor da direção do mercado. Entrar com os vencedores. Quem são os vencedores numa tendência de baixa? Os vendedores. Quem são os vencedores em uma tendência de alta? Os compradores. Então, se os vencedores aqui são os vendedores, eu quero entrar com os vendedores, porque eles estão vencendo. E se fosse o contrário, eu entraria com os compradores. Está certo? Times maiores prevalecem sobre os menores. Procura ter o discernimento dos gráficos maiores para saber qual a direção que o mercado está indo para você usar as estratégias na direção daquele mercado. Ou seja, para onde ele está indo. E isso vai te dar muito mais assertividade nas suas operações. Essa estratégia, ela é simplesmente incrível. E assim, vamos dando prosseguimento para a nossa próxima aula. para a nossa próxima aula. E aí,